Olá, muito bem. Eu não posso nem dizer boa noite porque o dia ainda está claro, mas passam das 18 horas. A temperatura é de costume e agora nós vamos para mais uma etapa sobre o nosso debate aqui de sustentabilidade. E vamos trazer aqui, para abrir essa conversa, esse diálogo, o professor Leonardo Calderon, da Universidade Federal de Rondônia. A nossa preocupação aqui é entender como, para falar de sustentabilidade e para aplicar conceitos, como a educação deve servir a esses conceitos e ao preparo daqueles que vão construir um novo ambiente com sustentabilidade. Professor Leonardo, que é a vontade. Obrigado pela presença aqui e vamos trabalhar. Alô, oi. Bem, boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui com vocês. Bom, a ideia aqui não é focar em saúde em si, mas em educação, em ensino, em geração de conhecimento na Amazônia. Existe um ponto que nós precisamos entender sobre a Amazônia. A Amazônia, ela não é una, não existe uma Amazônia. Esses centenas, quizás milhares de Amazônias dentro desta área. Então, toda esta área em verde aqui é a Amazônia. Isso aqui, na verdade, é um mosaico de realidades, realidades completamente diferentes. Nós vamos focar, no caso, na Amazônia Sul-Ocidental, que é exatamente essa região em que nós estamos aqui. Falando em educação, essa região também, por acaso, é a região de maior concentração de biodiversidade e a área mais bem preservada. A Amazônia... A Amazônia Oriental, aqui, por exemplo, já está bem prejudicada. Essa aqui, nós temos uma preservação muito grande. Nesse slide, se for possível observar, nós temos a localização de todas as instituições, institutos de pesquisa e ensino superior ao longo do eixo da BR. Então, ao longo dos eixos das estradas, essa é a distribuição das instituições. Onde tem cada uma dessas instituições aqui, você tem uma realidade completamente diferente das cidades que estão localizadas fora do eixo da estrada. Fora do eixo... Isso aqui é só um... Porém, por exemplo, essa área também é muito especial porque tem espécies animais que existem apenas aqui. Da certa espécie de animais que não foram pesquisadas. Essa, por exemplo, nunca teve seu veneno pesquisado. Mas voltamos. As cidades e as populações que estão fora do eixo da BR não têm o mesmo acesso à educação, à tecnologia, a serviços educacionais e de saúde e qualquer outro serviço. Por quê? Porque o acesso, ele é primariamente fluvial. Então, a conexão de uma comunidade como essa com uma cidade de polo na região amazônica, às vezes pode levar três dias de barco. Então, para você acessar a informação, para você adquirir qualquer coisa, é uma realidade completamente diferente. Então, por exemplo, eu tive a oportunidade de conhecer três comunidades isoladas, chamam de comunidades isoladas, ao longo do Acre. Próximo à fronteira com a Bolívia. No caso, essas três comunidades são próximas à fronteira com o Peru. Para chegar nessa aqui, a comunidade Riozinho Liberdade, nós levamos três dias de barco, dois barcos, perdemos um, que ele naufragou no meio do caminho, perdemos dois mateiros e eu quase morri nessa expedição. E era o quê? Era uma ideia do Ministério do Meio Ambiente para implementar postos de vigilância, que eram colocar antenas via satélite e internet nessas comunidades. O projeto, no final das contas, foi um grande fracasso. Por quê? Instalaram as antenas, os computadores, só que as pessoas, em vez de usarem os computadores e a internet para acessarem informação de qualidade, transferirem informação, usaram para pornografia. encheram os computadores de vírus e todo o sistema de monitoramento foi para as cucuias. Perdemos tudo. Foi sem um antivírus bom, né? Então, não deu certo. Well, então, qual é a realidade dessas comunidades? Gente, nós estamos falando de pessoas que não têm acesso à educação nem à saúde. Então, você está lidando com pessoas que estão numa realidade de um século atrás. Essas comunidades, eles têm o quê? Só pelo isolamento geográfico, a dificuldade de acesso aos centros urbanos e todos esses detalhes aqui, observe o cabelo das crianças, loiras. Essas pessoas têm deficiência proteica. Então, como é que você vai tratar de... Vai falar em educação, em ensino para pessoas que não comem proteína? Já ouviram falar nas reservas extrativistas, não é? Que era a grande solução para manter a folaresta em pé. Você vai na reserva extrativista, você não encontra nenhum mamífero de médio porte. Por quê? Todos eles foram caçados. Por quê? Porque as pessoas precisam de proteína. Então, nós precisamos garantir que essas pessoas tenham acesso à alimentação de qualidade, a serviços de saúde básicos, como, por exemplo, odontologia. Essas pessoas... Por quê? Observem o sorriso. Todos eles sorriem de boca fechada, porque não têm dente. Os dentes estão careados. Então, você vai nessas comunidades na Amazônia, são pessoas que sofrem de uma realidade que aqui a gente não faz a menor ideia. Então, além... Se nós queremos levar a educação para que essas pessoas preservem a floresta, nós temos que levar também o quê? Saúde para essas pessoas. Então, a pessoa na floresta, ela tem que se virar como pode. Quem tem dor, busca soluções. Então, é incrível. Essas pessoas têm uma capacidade, uma inteligência formidável, apesar de toda dificuldade que elas encontram. Não têm acesso a um ensino básico, não têm acesso à universidade, não têm acesso à alimentação de qualidade. Eles conseguem desenvolver soluções. Então, eles buscam. A partir de problemas cotidianos, eles procuram soluções. Medicina moderna, eles não têm acesso, porque é longe, está nos centros urbanos e custa caro. Então, por exemplo, uma cartela de aspirina, para eles não é em reais, é em quantos sacos de farinha ele tem que transportar para a cidade para poder comprar aquela aspirina. Então, eles buscam ou na religião ou na saúde indígena soluções. E eles são simplesmente formidáveis, porque usando um mecanismo, um processo empírico, eles conseguem chegar a soluções que não são necessariamente a cura, mas aliviam dor. E quem tem dor tem pressa. Quem tem fome tem pressa, quem tem dor tem pressa. Resolveu a dor, já está com metade dos problemas resolvidos. Então, você tem na floresta milhares de anos de interação, planta, insetos e predadores e presas, e eles desenvolvem todo um arsenal bioquímico que as pessoas vão testando e aí elas conseguem achar soluções. Esse aqui é um lugar maravilhoso, é o Rio Croa, no Acre. Quem tiver condições de ir para lá, vá visitar, é lindo. Olha só o que existe lá. Eles fizeram uma farmácia da floresta. Gente, é um prédio, é uma casa simples, onde eles têm extratos para várias aplicações. Olha só, é dor de cabeça, fraqueza, o que você quiser, praticamente. Alguns em pequena quantidade, outros em grande quantidade. E eles mantêm os processos de produção em segredo. E eu experimentei algum, aquele copinho ali eu usei. Então, assim, eles conseguem produzir extratos com plantas da região para, desde acidente ofídico, até problemas de pele, lesões, distúrbios do sistema ósseo, muscular, etc. Isso sem a ajuda da universidade. Ou seja, são pessoas inteligentes, pessoas capazes, mas não têm o quê? Apoio ou condições de contribuir muito mais. Graças à nova lei de acesso à biodiversidade, se eles entrarem em contato com um pesquisador e for publicado um artigo com esse conhecimento, esse artigo reforça a posse deles sobre esse conhecimento. Antes, quando o pesquisador ia lá e publicava um artigo, dava ao pesquisador o direito de, em um ano, explorar esse conhecimento com uma patente. Agora não, no Brasil, se o pesquisador indo lá e publicando, reforça o direito dele sobre esse conhecimento. Essa é uma das inovações da nova lei de acesso à biodiversidade. Bom, então, por exemplo, essa plantinha, o Sanango, eu sempre sofri de vermelhidão ocular. Não por uso de cigarrinho do capeta, nada disso. Mas eu sempre tive um problema ocular. E eles fazem um colírio com essa planta e eu não vou indicar o local de coleta dela, ela fica em ambientes assim. Eles produzem um colírio com isso. Na hora que pinga no seu olho, vem apenas uma coisa na sua cabeça. O que foi que eu fiz? Eu vou ficar cego. Porque queima, que nem fogo. Mas é incrível. Depois que eu fiz isso, que nem essa menina fez, que eu tirei essa foto, meus olhos nunca mais avermelharam. Isso faz 12 anos. Eu fui no oculista recentemente e minha visão é praticamente perfeita ainda. Isso foi desenvolvido por eles. Essas pessoas aqui, essa é a cara das pessoas que vivem na floresta. Então, assim, você pergunta para elas quantas vezes elas foram na cidade mais próxima. Às vezes, uma vez, quando era pequeno. Aí elas passam a ter o quê? Família numerosa, os meninos, as crianças todas loirinhas e cariadas. E não que nem colégio, não tem dentista perto. Mas são pessoas extremamente doces. São pessoas que te tratam maravilhosamente bem. Você chega lá com o barco, você descarrega, você sempre tem que levar um fardo para a tua equipe, e um fardo para a comunidade que vai te receber. Então, eles cozinham para você e você fornece para eles alimento para eles. E são pessoas extremamente gentis, que mereciam uma atenção melhor. Ou alguma atenção, diga-se a passagem. Olha só esse aqui. Esse aqui é o nosso amigo Paulo Bernardi. Não sei se você já ouviu falar do cambo, que é a maior perereca das Américas. Então, você pega a secreção dela, os índios tiram, colocam num bambu, secam, aí faz pequenos pontos em brasa no seu braço, aplicam, esse cara não sou eu, apesar de ser parecido comigo, aplica um veneno no seu braço e combate depressão, infecções, mal-estar, fraqueza, e detalhe, isso é corriqueiro e muito reportado. E depressão. Inclusive, aqui as marquinhas. Esse aqui é o Paulo Bernardi, uma inflamação inicial. Esse aqui é de uma menina, uma bióloga lá, que eu tive a chance de fotografar a aplicação depois de alguns dias. Então, o veneno é cheio de moléculas que nós sabemos que tem potencial bioativo. Não são moléculas, mas também agora estão pesquisando a microbiota do sapinho, que é útil. Ou seja, que hoje em dia nós chamamos de probiótico, ou seja, leveduras que defendem a pele da perereca também defendem a nossa pele. E você também acaba fazendo uma troca de microbiota. Tanto que também combate acne e mau cheiro. O mau cheiro, por exemplo, no suor é causado por uma bactéria chamada cheiroses. Se você usa um antimicrobiano certo e mata cheiroses, ou você usa um probiótico que compete com cheiroses, o seu suor fica sem odor. Bom, isso é bem comum. Então, essa aqui é uma imagem do que essas moléculas fazem com as bactérias. Outro exemplo, biodiversidade, o captopril, para quem tem pressão alta. Então, o captopril, ele foi descoberto, o captopril não, a molécula que deu origem ao captopril, que foi o peptídeo potencializador de bradicinina, que foi descoberto pelo professor Sérgio Ferreira em São Paulo, e que depois, no pós-doc dele, na Inglaterra, ele descobriu a ação hipotensor. Então, para quem tem pressão alta, é muito útil. No laboratório Squibb, nos Estados Unidos, eles desenvolveram esse análogo pequenininho que mantém as ações da molécula da serpente. E aí, você teve uma das primeiras moléculas, primeiros fármacos blackbusters, que são as primeiras drogas que venderam um bilhão de dólares com a biodiversidade. Então, agora também, não sei se vocês já ouviram falar, em passar veneno de serpente no rosto em vez de passar botox. Mesma coisa, você tem moléculas no veneno de serpente que você usa engenharia de peptídeos, reduz ela a um bioativo mínimo e consegue alimentar a indústria. Ou seja, a biodiversidade é fonte de inovação. Só que nós temos quem na floresta? Pessoas que têm disposição, mas não têm conhecimento e nem acesso à saúde. Imagine essas pessoas na floresta com alimentação adequada, a criançada tendo acesso a uma educação moderna. O que que eles poderiam contribuir? nós sabemos que as tradições na mata, assim, as tradições como, por exemplo, a cultura e etc., ela não é, ela não conflita com a ciência, com o conhecimento científico, porque são mantidos pelas famílias. Então, se você mantém, se você consegue dar condição dessas pessoas permanecerem lá, cultivarem a sua cultura e ainda tiveram acesso à educação de qualidade, eles podem contribuir muito mais com o desenvolvimento nacional e com a manutenção da floresta em pé. Isso aqui é um exemplo de vários desses produtos que são feitos com a serpente. No Brasil, nós temos um análogo, nós desenvolvemos para a Loreal uma igualzinha, melhor que essa, inclusive, e a Loreal está em análise e isso aqui em Porto Velho. Então, você tem a biodiversidade, e a biodiversidade ela é fonte de opções e você pode ir ali e encontrar uma molécula líder e dessa molécula líder você pode desenvolver N protótipos e alguns desses protótipos podem ter sucesso no mercado. Então, a Amazônia pode contribuir com isso, mas sem educação de qualidade, sem saúde, isso não é viável. Então, aqui na universidade nós contribuímos com isso, nós temos vários alunos que são oriundos de comunidades da Amazônia que se qualificam na universidade, aqui alguns nossos exemplos, fotos minhas indo, porque eu fui realmente nesses lugares, é bem legal, isso faz mais de 10 anos. E a Amazônia tem muito a nos ensinar, as pessoas de lá tem muito a oferecer, só que nós precisamos dar a elas condições de manter a floresta em pé, delas estando ali auxiliando aquilo continuar sendo uma oferta de biodiversidade de soluções, nós temos que dar um apoio para que elas continuem lá e continuem preservando e tendo conhecimento suficiente para que possam transferir para a gente ou para a comunidade de pesquisadores, desenvolvedores e inovadores informação para desenvolver produtos e serviços que podem refletir para eles, tanto quanto royalties, benefícios sociais, etc, etc, etc. Muito obrigado Obrigado pela oportunidade Oi Muito bem professor Não, fique aqui Sente-se ali por favor Vamos chamar aqui o nosso Carlos Oliveira nosso ministro da comunidade europeia para a gente que quer conversar um pouco mais Vocês compreenderam qual foi a nossa mensagem aqui Nosso objetivo aqui é bem simples É colocar na mente de vocês a seguinte pergunta Educar para a sustentabilidade Quem vai educar quem? Nós vamos educar essas pessoas para a sustentabilidade? Ou são elas que vão nos educar para o processo de sustentabilidade que a gente imagina para este país e para esta Amazônia É aqui que a gente começa a conversar E eu começo perguntando aqui para o Carlos Era pensado isso? Lá na Europa se discute isso? Bom, nós não temos na Europa talvez uma um manancial de digamos de recursos locais digamos tão valioso mas também tão inexplorado como é o caso da Amazônia Mas eu retiro desta muito interessante apresentação um aspecto que eu acho que muitas vezes não é dada muita atenção que é a valorização dos saberes tradicionais ou seja há por assim dizer duas vias para chegar ao conhecimento aquela via mais escolástica mais formal que nós conhecemos através do sistema de ensino que continua a ter o seu lugar e que faz sentido ser valorizada junto a estas populações mas também nós temos que reconhecer que existe digamos um processo de descoberta um processo de aquisição de saberes a partir daquilo que é a experiência e o cotidiano das pessoas que tem que ser também integrado naquilo que são os nossos mecanismos mais sofisticados entre aspas de desenvolvimento de conhecimento e esta esta valorização é muito importante eu vou citar aqui um exemplo que se passou neste caso do meu país não é tão específico da União Europeia mas Portugal também faz parte foi aqui há uns anos foi lançado um programa precisamente para fazer a acreditação daquilo que era o conhecimento e a experiência que as pessoas tinham adquirido ao longo da vida ao longo do seu trabalho não tinha digamos um caráter tão aprofundado como este que tem a ver um pouco com a descoberta feita por estas populações sobre aquilo que é o valor terapêutico destas práticas mas aquilo que eu retiro é sobretudo esta noção que é as pessoas valem e a sua bagagem de conhecimento é muito importante e tem que ser valorizada vamos dizer assim pelo sistema mais formal de conhecimento que tem que encontrar um esquema de se promover um intercâmbio frutuoso de conhecimento e de saberes entre as duas comunidades também para que hoje também se sintam cada vez mais parte digamos de uma sociedade inclusiva em que as populações vamos chamar indígenas por uma questão de simplicidade não estão propriamente deixados digamos no seu perímetro mas têm a possibilidade de manter um diálogo igual para igual com as populações que têm uma origem mais vamos dizer assim mais urbana no sentido portanto eu acho que isso foi uma chamada de atenção muito importante por parte do Leonardo nos trouxe aqui muito bom parabéns muito bom professor Leonardo professor e pesquisador obviamente quando chega a um local como aquele que nós vimos aqui e depara com aquelas populações autossolucionando seus problemas sem acesso nem a educação formal nem aos produtos a alopatia ou o que fosse eu pergunto se nós estamos falando em sustentabilidade se nós estamos falando em meio ambiente estamos falando em empreendedorismo em desenvolvimento econômico e vamos falar em cidades inteligentes amanhã vamos falar sobre smart cities na Amazônia e se nós pensamos em que esse estado continua crescendo esta região continua crescendo este país continua crescendo a pergunta é exatamente a mesma quem vai educar quem para o processo que se instala de forma e que pretende fazê-lo de forma sustentável para o desenvolvimento da Amazônia uma pergunta bastante interessante eu estava na Universidade de Brasília em 2007 e eu fui apresentado a uma pesquisadora que pesquisava reservas extrativistas a área de publicação dela e a linha de pesquisa dela era reservas extrativistas e aí nós começamos a conversar e aquela conversa virou uma discussão e aí começou a virar uma discussão acalorada e eu fiz uma seguinte pergunta para ela tá professora qual foi a reserva extrativista que a senhora foi ela regalou o olho ela não foi nenhuma nenhuma e o que acontece essa pessoa era na época consultora do Ministério do Meio Ambiente as políticas governamentais para esse pessoal na floresta baseado em pesquisas em trabalhos e em consultores que nunca pisaram naqueles lugares então por exemplo o que que é uma floresta rica a gente fala floresta em pé mas a floresta não é só árvore a floresta tem a parte vegetal tem a parte animal tem a parte microbiana e tem uma série de outros componentes então quando você mantém o homem na mata na floresta para que ele cuide da floresta para que ele mantenha a floresta em pé você tem que dar condições para que ele faça isso e como é que você vai saber quais suas condições ele precisa te informar do que ele precisa isso não é feito então não deixa um cara por exemplo criar uma uma vaca leiteira não deixam não pode ter uma vaca na casinha dele ele não pode ter uma vaca leiteira na reserva extrativista ou seja ele não tem leite para fornecer para os filhos dele nem para ele ou seja não tem uma fonte proteica aí o que ele faz ele caça então você nas reservas extrativistas você não encontra paca não encontra é muito difícil encontrar jacaré de pequeno porte porque eles viram almoço você não encontra viado então você encontra roedores pequenos e os grandes felinos eles acabam buscando outras áreas porque ali até a fonte exatamente e aí você vê pessoas com fome como é que uma pessoa com fome consegue manter floresta em pé aí o que ele faz aí você tem uma cidade ali perto a cidade tem interesses então às vezes ele pega e vende a madeira corta uma madeira algumas árvores localizadas ou permite que o madeireiro adentre e corte exatamente as árvores de maior valor e arraste elas pela floresta até uma beira de rio e leve a árvore embora porque pelo satélite é muito difícil você verificar então você entra numa floresta um você não encontra animal de médio porte porque eles viraram comida e dois você não encontra madeira de valor econômico porque elas foram cortadas e aí no satélite parece que a floresta está em pé não mas ela virou um deserto verde então as decisões são tomadas por pessoas que sequer pisaram naquela região e sequer conversaram com aquelas pessoas então assim quando teve os outros governos passados imaginava-se que havia uma grande revolução na floresta e essa revolução não aconteceu essas pessoas estão ali a área está marcada ou seja você não tem problema com grileiro mas você tem fome você tem analfabetismo você tem um monte de doença e as pessoas se sentem literalmente abandonadas o que acontece estão ficando quem está ficando nas reservas extrativistas os velhos porque os jovens estão indo para o tráfico de drogas para a prostituição ou para a periferia das grandes cidades muito bem recado muito bem dado a gente vai continuar por mais alguns minutos aqui discutindo e se vocês quiserem fazer alguma pergunta ao professor Leonardo ou ao Carlos Oliveira fiquem à vontade é só pedir um microfone e perguntar já tem alguém querendo fazer uma pergunta ali podemos fazer chegar um microfone até ela e aí a gente já trata da questão isso eu só vou tentar ouvir a pergunta dela aqui peraí diga lá boa noite a todos e todas professor muito bacana seu trabalho eu tenho algumas perguntas quando vocês vão até a comunidade como é que essas pesquisas estão inseridas com a comunidade porque quando um pesquisador vai levar seu projeto seu trabalho ele vai atrás de uma problemática certo e como é que a comunidade faz parte desse projeto como é que ela fica inserida porque você ganha muito recurso você descobre outras coisas você descobre junto com a comunidade e como é que a comunidade ganha esse benefício dentro desse projeto o que eu tenho para te falar não é bom e nem bonito imagina o que aconteceu com o marco legal antigo para ser essa biodiversidade nós fomos basicamente proibidos de entrar em contato com as comunidades então depois daquelas fotos da minha ida àquela comunidade na segunda vez que eu ia lá eu acabei discutindo com o Paulo Bernardi e acabei não indo com a equipe aí eles adentraram a área com autorização do Ibama na volta tinha três oficiais do Ibama armados esperando o biopirata e esse biopirata era eu então eles queriam eles autorizaram a minha entrada para na minha saída me prenderem isso na época que a Marina Silva era a ministra do meio ambiente o que aconteceu por causa disso nós não conseguimos mais acessar comunidade se torna extremamente perigoso agora que o marco legal mudou e tudo que foi feito com aquela comunidade reforça o direito daquela comunidade receber algum benefício é que a gente pode começar a repensar fazer isso mas para mim qual é o meu problema naquela época eu tinha em torno de eu tinha quase 30 anos agora já estou com mais de 40 já tenho filhos e não tenho mais coragem de me aventurar daquele jeito então tem que ser os meus alunos para fazerem isso ou os próximos então assim agora quando a comunidade te recebe eles recebem e ficam com uma expectativa enorme de que você vai voltar que você vai trazer alguma coisa e você também fica ansioso de poder fazer isso só que aquela coisa as necessidades deles são tão grandes e tão urgentes e a pesquisa ela consegue dar um retorno em 10 a 20 anos são dois mundos completamente diferentes e para você fazer eles entenderem a sua comunicação é muito difícil mas a ideia era começar a fazer um fluxo de pesquisadores nós convivemos com a universidade com a comunidade e nós queremos levar saúde e educação junto só que o Ibama esperando a gente com dois fuzis e algemas não dava aí esse projeto foi suspenso você sabe que pesquisador que quando mantém um projeto ele já tem um olhar tanto da comunidade que já está com medo do próprio pesquisador de chegar e depois abandoná-los e aí você fica tão retraído com o teu próprio trabalho que até os órgãos que deveriam te ajudar a propor mais infraestrutura com o projeto ele acaba desfazendo toda essa ideia e fica mal tanto para o pesquisador como para a comunidade porque a comunidade vai sempre ver um pesquisador como um bicho de sete cabeças isso é sempre que acontece muito bem mas olha eu queria compartilhar com vocês um pensamento muito simples e fácil de compreender sustentabilidade foi feita obviamente para o homem não há sustentabilidade possível na miséria não há se você subtrai do homem a certeza de que ele vai ter comida de que ele vai dar um futuro digno para a sua família de que ele tem uma moradia decente que ele vete roupas decentes que ele pode tomar um analgésico para uma dor de dente que ele tem condições mínimas de ver um futuro cada vez melhor para si para a sua família a hora que a fome bater ele vai fazer espetinho do mico leão dourado ele vai cozinhar na panelinha de pressão ararinha azul ele vai vender a árvore para o primeiro madeireiro que aparecer ou a gente ou nós escutamos essas pessoas e somos educados por elas ou a gente não vai fazer sustentabilidade nesta Amazônia a gente precisa levar isso a sério e daqui nós vamos ter um manifesto que vai rodar o planeta inteiro e que no nosso manifesto nós vamos dizer isso educação para sustentabilidade é de dentro para fora é da Amazônia para o mundo não é o mundo que tem que educar a Amazônia Carlos estou eu errado? Digamos a história da humanidade é feita de avanços e progressos e digamos esta interação das pessoas e das comunidades com o futuro é um processo que não é sempre linear e que muitas vezes é doloroso doloroso para as pessoas que são agentes disto e de facto há que construir uma dialética positiva sobre este diálogo das pessoas com o seu futuro em que digamos deixa de haver uma relação de poder em que nós vamos impor a nossa modernidade mas também não devemos recusar partilhar os benefícios digamos do progresso com outros povos respeitando naturalmente o seu direito à escolha e depois há digamos aquela valorização dos saberes tradicionais que a apresentação do Leonardo tão brilhantemente exemplifica e eu acho que de facto isso é também uma importante chamada de atenção pergunta por favor boa tarde parabéns pelas apresentações eu também sou professor e eu idealizei um programa que se chama células empreendedoras voltadas ao desenvolvimento de projetos sociais dentro de universidades então a minha pergunta para o professor é como os desafios é a gente transformar uma pesquisa usando sustentabilidade transformar ela em uma startup social usando os próprios alunos da universidade porque muitas vezes a gente vai eu também sou pesquisador também sou doutor a gente produz vários artigos faz até uma propriedade intelectual mas aquilo sem ser transformado para uma startup a gente não acaba conseguindo transformar de fato a Amazônia como a gente quer então eu queria que você colocasse um pouco esses desafios que é o mesmo desafio que eu tenho de levar esse mundo do desenvolvimento do empreendedorismo social para dentro da universidade bom numa fala como pró-reitor nós temos um problema no nosso modelo de universidade atual porque nós temos o nosso modelo ele é extremamente defasado então por exemplo recentemente nós auxiliamos a pró-reitoria de extensão a elaborar uma norma de empresa júnior porque assim uma startup é uma empresa não é? é uma empresa tem que sobreviver com a empresa tem que oferecer um serviço que haja demanda e alguém pague por esse serviço mas na universidade no modelo atual a universidade forma empregados a universidade não forma empreendedores então nós as empresas júnior vinculadas à Universidade Federal de Rondônia as sete existentes estavam completamente todas irregulares e fora da lei nós criamos uma norma muito flexível e pegamos as normas de várias universidades enxugamos todas elas diminuímos todas as etapas no conceito de acessibilidade acessibilidade não é só acessibilidade física mas existe acessibilidade burocrática ou seja você tem uma burocracia que te permita alcançar então a gente aplica estamos aplicando esse conceito então a gente reduziu a burocracia para que os alunos e os professores estejam estimulados a montar empresas júniors dentro da Universidade Federal de Rondônia essa garotada começando a trabalhar em empresas júniors e os professores começarem a interferir nesse ambiente eu imagino que a gente começa a ter um ambiente que seja propício a começar a falar de startup dentro da Uni da Universidade Federal o Instituto Federal aqui está bem mais avançado o Instituto Federal já está com startups a Uni está bem atrás do Instituto Federal mas nós consideramos o Instituto Federal não como um concorrente mas como um parceiro um irmão mais novo e a gente aprende com o Instituto Federal e o Instituto Federal também aprende com a gente tanto que o nosso núcleo de inovação tecnológica nós pegamos a experiência do Instituto Federal depois montamos o nosso depois o Instituto Federal teve uma troca de pessoal nós repassamos a informação que eles depositaram para a gente de volta e aí aceleramos fizemos um banco de conhecimento mas é isso agora tem um detalhe as pessoas tem que ser encantadas se você cria um ambiente que as pessoas fujam nada vai dar certo tem que ter encantamento tem que ter acessibilidade burocrática e acessibilidade a recursos e acessibilidade a recursos e a estrutura está um pouco complicada nesse momento bom o Sebrae tem uma metodologia conhecida de educação empreendedora que se aplica desde o quarto ano do ensino fundamental o GEP é jovem empreendedor primeiros passos e isso vai ao ensino médio e chega até a universidade isso é metodologia desenvolvida pelo Sebrae e disponível nós temos aqui vários convênios com municípios de Rondônia que aplicam nas suas escolas de ensino fundamental a educação empreendedora ela poderia ser muito útil se a metodologia pudesse ser disseminada dentro da universidade para que o contato com esta com esta com o conhecimento e o ferramental do empreendedor chegue até o aluno nós vamos finalizar aqui e eu quero uma última pergunta ali antes de finalizar aí a gente fecha ok? Boa noite eu me chamo Débora voltando a questão do desenvolvimento sustentável eu só queria fazer uma contribuição e eu não sei se isso é possível há um ano atrás foi lançado o satélite geostacionário com tecnologia totalmente brasileira e gostaria de saber se essa tecnologia se há conhecimento de que essa tecnologia pode disponibilizar monitoramento em tempo real a população a comunidade por quê? o próprio governo tem as suas formas de monitorar os serviços públicos tem o portal da transparência que a gente acompanha o servidor a ação do servidor e o que ele faz para o governo para a comunidade então como é um serviço que atende a comunidade territorial a nível nacional e a gente está numa região que é altamente cobiçada por toda a biodiversidade que a gente tem a questão é esse monitoramento pode ser feito nós temos acesso podemos ter acesso se não temos ainda isso pode ser feito para o futuro bom nós tivemos aqui hoje as duas da tarde uma palestra da responsável pela operação do CIPAM sistema de proteção da Amazônia e ela mostrou os vários produtos que o CIPAM oferece e que podem ser acessados através do site do CENSEPAM lá consta os sistemas de monitoramento que estão disponíveis eu cheguei a acompanhar o sistema e existe imagens então são imagens fixas de fotos não seriam imagens de vídeo em tempo real mas a contribuição é exatamente essa já que nós conseguimos implantar tecnologia brasileira e que é totalmente monitorada por nós e pela nossa segurança e o que é mais rico no nosso território é a Amazônia e a biodiversidade que tem aqui então explorar isso também eu enquanto pessoa enquanto cidadã enquanto pesquisadora também me interesso pela questão do que está sendo retirado daqui e a gente consegue monitorar isso através do satélite se for o caso de quem estiver fazendo monitoramento não só o governo porque eu acho que é do interesse nosso se a comunidade começar a acompanhar a gente consegue ter um controle maior do que entra e sai dessa região eu tive essa conversa com a doutora Ana e ela disse olha para essas imagens em tempo real requer uma senha e quem vai ter acesso a essa senha a discussão é em que momento será democratizada esta informação correto? muito bem vamos encerrar então Carlos para finalizar nós falamos aqui muito sobre a questão da educação muito focalizada neste caso concreto que é um caso muito interessante permitam-me mencionar aqui só mais uma coisa que eu acho que faz todo o sentido quando falamos de educação para sustentabilidade que é partir digamos também menos daquilo que é a visão da superestrutura política para as pessoas mas promover também a tomada de consciência da parte das pessoas sobre como mudar as coisas um bocado uma educação para a cidadania nós a nível europeu lançámos aqui há uns tempos uma iniciativa que se chama inovação social tecnologias para a inovação social e que tem muito a ver com esta noção de pôr as pessoas numa posição digamos de se responsabilizarem um pouco pelo seu próprio destino não sozinhas não abandonadas a si próprias mas facultando-lhes mecanismos que permitam digamos funcionarem em grupo fazerem chegar a sua voz a quem tem que tomar decisões isto eu acho que é um aspecto muito importante e que por exemplo falando uma vez mais no caso que foi aqui traduzido pelo Leonardo imaginar que por exemplo podemos ter líderes dessas comunidades que possam funcionar como elementos de ligação com aquilo que é as outras colectividades e digamos criar digamos um processo virtuoso de tomada de consciência daquilo que é as oportunidades oferecidas pela modernidade sem perderem a sua identidade e até tirando melhor partido os seus saberes tradicionais são estas coisas que digamos as tecnologias digitais permitem de facto mobilizar de uma forma mais eficaz o conhecimento coletivo professor ok missão cumprida perfeito muito obrigado gente amanhã estaremos aqui ao meio dia para discutir smart cities na Amazônia o conceito se aplica então vamos aplicar a tecnologia à convivência das cidades com a floresta obrigado até amanhã e aí 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 Obrigado.